Ele é o cara da vivência avançada Olhazão vai de quebrada em quebrada Pureza menor é o palo e tente fixe Ou fique de xilixe Meus mano fazem grana Tu não viu qual é a do pique Tô suave na semana Pra esse menor a rua é isso É o curso da vida que dá mais certo o mais antigo Problemas são normais viver contigo Mas poucos que terão cabeça pra não virar vício E a mina brotar na área, biquíni gata de praia Se ela vem viver meu sonho, tento ser até menos tralha Tomara que caia assim na minha lábia Disfarça, quer mais não fala Na noite passada Te ver foi tudo de bom Mas vou pegar a estrada Sinto muito, mas Deus me deu um dom Vou pela praia Viver a real do que eu faço de bom Não te vejo na área Mas hoje eu vou curtir um som Ela não sabe nem metade do que aconteceu Tantos amores, tantos caros antes de ser seu Sei que às vezes parece, sou um pouco fechado Quando tiver em silêncio, só fica do meu lado Só Deus sabe a caminhada pra ganhar o meu Nunca disseram que essa é fácil, mas valeu, valeu Hoje em dia acordo cedo, não chego atrasado Olho pra trás e me orgulho, sou abençoado Não, não, às vezes parece que não temos opção Mas não, não, se for pra ser feliz eu não vejo condição Olha só, olha bem, olha meu bem Só por hoje vou ficar, vou perder o trem Você tá tão bonita, olha o que cê fez Agora tá arriscado eu ficar de vez Porque na noite passada Te ver foi tudo de bom Mas vou pegar a estrada Sinto muito, mas Deus me dê um dom Vou pela praia Viver a real do que eu faço de bom Te vejo na área Mas hoje eu vou curtir um som Na noite passada Viver a real do que eu faço de bom